E aí galera, beleza? Dando continuidade à aula passada Agora, quando aplicarmos o arquivo Ele deve abrir o arquivo Primeiro vamos corrigir isso aqui Ele ainda no proprietário, quando volta para o código ele carrega de novo a página Aí entra que ele não carrega e quando volta ele carrega de novo Até porque ele está destruindo a página quando troca Então basta colocar aqui A mesma coisa que a gente colocou no usuário Out, 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 Automata, Keep Alive, Client Mix Esse aqui Passando os portos Eu ia pedir para sobrescrever um método Esse aqui True Então ele vai manter vivo Então você dá um hotload aqui Agora eu venho aqui Vou Volto 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 Ele mantém vivo Lembrando que quando a gente faz isso aqui no build A gente tem que colocar um super Pronto Pronto Agora vamos aqui Quando for aqui eu vou colocar Ele vai navegar também Então é Mesma coisa aqui Só que ele vai para uma nova página Vamos criar essa nova página O nome é O nome é Repositor Content Content Blob School Importa Ele vai retornar um escape Vai retornar o next scroll view Aqui O body Dentro do body ele vai retornar um assim, Client constructor Vamos implementar esse aqui, ele vai retornar um array Vai ter um sliver app bar Dentro desse sliver app bar, colocar um título split de zero O título O título vai ser Texto E vai receber Vai receber via construtor o conteúdo, né Então vamos colocar aqui Content 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 Então aqui vai ser Content Point Name Se for nulo Ele vai chamar Content Point Texto 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 find find by url ele vai receber uma string url, assim, vou buscar, vai retornar Content.ponjson, o json nada mais do que um json decode body, já vem direto no corpo então posso passar direto já aqui, pronto então, já chamo ele aqui, find by url, pronto, repassa url agora, content.url, pronto, agora aqui em data, posso passar o tipo aqui também né, posso pegar aqui, retorno, posso passar aqui, aí já posso chamar ela aqui também, se ele, não importa, pronto, estou chamando aqui, correto, tá, agora aqui, vamos retornar o widget calcefer, calcefer, é aquele que criou, então, cheque no, ele vai checar se, vai checar aqui se o, e o conteúdo, no caso aqui, antes de fazer isso aqui, a gente vai ter que decodificar o conteúdo, o conteúdo, ele vem em base 64, então, a gente tem que transformar base 64 a string do tf8, então, aqui em cima, vamos, vamos criar o, para uma, as, 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 os, as variáveis que vão fazer isso, então, esse base 64 codec, recebe, o que ele faz o parse, né, já é do, já vem no, do dart já, então, não precisa colocar nenhuma biblioteca, binoteca, o tf8 codec, isso recebe, pronto, aí, é aqui em data, a gente vai fazer um final string, the cause content, recebe, vamos criar um método aqui embaixo chamado tryDecode, ele vai tentar decodificar, então recebe um content, um tryCatch, dentro desse tryCatch vai tentar, vai retornar o tf8 codec.decode, vou edificar o tf8, aqui embaixo vai ser um base64 codec.decode, aí passa o content.content, dá um replace all, porque ele vem com coisinha errada, ele vem com os barra n dentro dele, então a gente dá um replace, pronto, ele vem com os barra n errado dentro do base64, então eu vou fazer isso aqui, ajusta, caso ele dê algum erro, ele retorna nulo, retorna nulo, então eu vou dar um print no erro, no erro aqui, e vou retornar nulo caso falhe, então eu vou fazer isso aqui, receber essa tentativa, tryDecode, e repassa o dato, aqui o retorno, pronto, aqui eu mando, aqui eu faço a checagem, né, o que eu vou checar? Eu vou checar se esse conteúdo decodificado é diferente de nulo, isso. Se for nulo, vou retornar no center, no center, no texto, não foi possível, não foi possível ler o arquivo, não foi possível ler o arquivo, lembrando que isso vai acontecer caso o arquivo seja, por exemplo, as vezes acontece de subir no git um arquivo binário, então o arquivo binário ele não vai conseguir ler, ele não vai conseguir decodificar, então agora eu ponho aqui o caso de sucesso, caso de sucesso eu vou retornar no single child scroll view, scroll direction, então é axis.horizontal, porque ele vai poder rolar horizontalmente, como filho eu trago um outro single child scroll view, porque esse aqui eu posso escolar tanto na horizontal quanto na vertical, então vou especificar aqui, dentro do child ele vai retornar um highlight, highlight view, esse aqui, highlight view, lembrando que esse highlight view é da biblioteca que a gente importou, esse highlight view é dessa biblioteca aqui, plotter highlight, ele que formata o código, então a gente vai enviar para ele o conteúdo que foi decodificado, aqui embaixo ele tem um padding, então a gente coloca um padding, horizontal 8, vertical 16, aqui embaixo ele tem um tema, então ele tem um github theme, esse tema ele importa aqui, desse pacote, tem um pacote aqui, tem um pacote aqui, aqui o tema, o próprio highlight, não importa, ele já tem uma variável lá, ele pega aqui, e a gente põe a linguagem, pode deixar fixado em javascript, javascript, pronto, aqui tá chamando aqui, então já tá funcionando, dá um hot reload, a gente pode olhar lá no código, pronto, agora se eu abrir um arquivo, esse .yano, por exemplo, ele vai abrir o arquivo, o pro lá vai ou pra baixo, pegar esse arquivo .gitignora, ele abre, .readme ele abre, pra lá na horizontal, verticalmente, entrar em config, xml ele também abre, Ele formata bonitinho, viu que ficou vermelhinho e formatado Isso é graças a esse widget aqui, que é o Highlight Esse widget aqui, ele traz o texto e formato E pronto galera, essa aqui foi a aula final Então vocês podem ver a gente construir um aplicativo É um aplicativo simples, mas ele ficou bem bonitinho Funcionando Valeu galera, é isso e até mais